Altar do Sacrifício Introdução No Antigo Testamento, os israelitas ofereciam sacrifício pelos seus pecados, e o local de realização dos sacrifícios era no altar do Holocausto. Os pecados eram espiados através do derramamento de sangue de um animal escolhido. Não importava a condição de uma pessoa, sem o derramamento de sangue não havia perdão. A fumaça das ofertas queimadas no Holocausto exalava um cheiro suave ao Senhor. Levídico, capítulo 1, versículo 9 Significado O altar da oferta queimada era uma das características mais visíveis no pátio do tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Por estar posicionado entre a entrada do pátio e o acesso que levava ao santo lugar do santuário, ninguém poderia chegar à presença de Deus sem primeiro passar por esse altar. Esses sacrifícios eram essenciais para garantir que pessoas pecaminosas e contaminadas pudessem se aproximar com segurança da presença santa de Deus. Conclusão O ritual para tornar os sacerdotes santos assume um significado adicional quando percebemos que, para os israelitas, o tabernáculo era, entre outras coisas, uma miniatura do Monte Sinai. Aqueles que ofereceram os sacrifícios e foram resgatados do poder da morte, o animal funcionava como um substituto, tomando o castigo que deveria vir sobre os sacerdotes. Quando eram cobertos com sangue e retirado do sacrifício, eram limpos da contaminação do pecado. O sangue do altar, então, era borrifado sobre os sacerdotes para santificá-los. Finalmente, tendo sido consagrados, os adoradores deviam comer a carne consagrada do sacrifício. O sangue do altar, então, era borrifado sobre a carne consagrada do sacrifício. Legenda Adriana Zanotto